Olá pessoal, bom dia, bom dia chegando para o nosso vídeo de hoje, deixa eu botar isso aqui que tá muito pesado porque temos um vídeo diferente, você vê logo pelo ambiente para hoje vamos conversar um pouco aqui fora em nossa área, que é tudo que temos, como já falei, para olha que lugar arejado e fresco para nossa conversa, porque também vamos fazer uma muda vamos falar um pouco sobre minha história porque muita gente confunde tudo e aí nesse vídeo vamos conversar um pouco, eu prometo que não vou sair deste clima mas vai ser um vídeo bom, diferente, animado, porque vamos fazer muda, vamos fazer várias coisas porque gente, olha só deixa eu começar logo de uma pitadinha para que eu saia desse clima ruim e entre lá para fazer a mudança, para fazer o nosso plantio porque eu vou fazer coisas diferentes, como prometemos nos vídeos diferentes olha só, por isso você pode ver que o ar está diferente trouxemos para aqui e para fora lá o tema, o tema é esse lá é vídeo 2, né, que temos um vídeo aí que fizemos colheita dessa novela dessa nova fase, começando uma semana maravilhosa claro que eu não vou fazer discurso de ódio nem fazer um vídeo ruim quero um vídeo bom e perfeito, por isso que eu já comecei mostrando a minha rosa do deserto, como está linda que eu disse que quando ela abrisse todas as 4 flores aqui eu ia mostrar, mostrar também o nosso liriozinho porque o nosso vídeo vai ser assim bem relax, bem tranquilo comenta aí nossa rosa do deserto porque olha só, ela está aqui com essa floração inteira e quando cair essas flores vai ficar só o caule por muito tempo então eu plantei isso aqui que eu me esqueci o que é então olha só, se você conseguir descobrir o que é conhecer comenta aí logo, começa comentando quando o vídeo acabar comenta aí o que é isso porque eu plantei aqui a semente porque eu vou aproveitar o vaso e tudo quando não tiver mais flores porque a rosa do deserto só vale a pena só é bonita quando está florida mas depois ela vai levar um tempão sem flores aí você aproveita e retira outra coisa colhe outra coisa enquanto ela fica aí em dormência porque depois que tira as flores a rosa do deserto entra em dormência vamos continuar porque gente este vídeo diferente porque ultimamente fizemos várias coisas diferentes como colocar aí campanhas para arrecadação e eu vou explicar isso melhor porque as pessoas entram aí e confundem tudo as pessoas me velaram meu jeito sorridente o tempo inteiro aí confundem tudo e aí me fazem propostas indecentes e não entendem outros acham que eu tenho dinheiro e que eu omito é tanta coisa esquisita que eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre estes temas para desvendar essas coisas todas olha só primeiro passo o que é que eu tenho aqui? um frato velho uma coisa que o pessoal utiliza aí quem tem dinheiro nos sinais de ano e depois descarta no lixo e eu não descartei porque eu uso aqui no existente eu vou usar ali daqui a pouco para misturar ali a terra você vai ver e por que gente estou mostrando isso aqui? porque olha só a gente entra aí faz uma campanha faz uns pedidos pede que vocês ajudem pede que vocês entrem e participe e aí tem pessoas que acham que as pessoas só devem ser ajudadas quando estão com um vaso desse ou com aculha é um produto parece com abóbora mas é a cabaça que também faz aculha e aí essas pessoas usam ou isso aqui ou essa aculha olha que vento que legal que maravilhoso está aqui para a gente ter nossa conversa e aí acha que as pessoas só merecem ajuda quando estão com um prato um desses lá sentado nos passeios nas ruas nas esquinas nas portas das igrejas pedindo para que a pessoa vá lá e bote moeda e bote dinheiro que isso até que não existe mais está acabando por conta dessa coisa importante que é a tecnologia e o YouTube que está nos ajudando a chegar aqui e poder falar e contar mas não é o caso olha só e aí as pessoas acham que só quem merece ajuda quem está pedindo ajuda quem merece são aquelas pessoas que pegam esse pratinho e sentam lá na rua e ficam lá esperando você botar moeda gente este vídeo é para resolver essa questão de uma vez nem sempre as pessoas que precisam ajuda são essas apenas quando a pessoa chega a este ponto é porque já recorreu a tudo já não tem mais jeito é porque é um caso dos extremos precisamos parar com isso e prestar atenção quando as pessoas estão pedindo ajuda para outros fins para que não chegue a este momento são dois piores momentos nas nossas vidas quando estamos nesse e é claro quando estamos nos hospitais precisando de doação de sangue ou para um caso muito raro que não tem mais jeito nesse sentido porque aí já não tem mais jeito para se fazer entregar nas mãos de Deus mas sabia que nós seres humanos podemos resolver muita coisa e ajudar muitas pessoas quando elas estão fazendo uma campanha fazendo um pedido antes de chegar a esses extremos pessoal e infelizmente as pessoas que já tem condição que já tem dinheiro deixa é que eu não sei o que dizer porque se eu for usar as palavras é claro que vai ofender que não é o objetivo do vídeo o vídeo é uma coisa mais leve mais relax não é o objetivo do vídeo é uma reflexão é porque a nossa novela se chama sede de Deus e é claro que pessoas que estão com dificuldades e com problemas estão buscando pedindo é porque estão com sede de Deus e esse o tema da nossa novela para que não seja visto de outra forma por isso que é neste clima eu acho que vocês já entenderam o recado vamos deixar de blá 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 de conversa e vamos fazer a nossa mudinha gente que é o mais importante porque o nosso vídeo também não é muito grande vamos lá eu vou usar o meu pratinho aqui para o fim que ele deve ser porque a gente fala sempre de fala muito também em nossos vídeos de reciclagem então pegar um material desse e usar para outros claro o que eu vou fazer aqui agora no caso é também não deixar que isso aqui vá para o meio ambiente porque um prato desse um vaso desse olha como está da ferrugem aqui vai cair nos lugares das águas a enxurrada vai levar e vai contaminar forma de reciclar e também que é tema dos nossos nossos vídeos e nossos trabalhos pessoal vou botar aqui para que vocês vejam aqui o nosso tema para hoje que é desafio sede de Deus vídeo 2 deixamos aqui vídeo 1 vídeo 2 dessa nossa etapa da nossa novela sede de Deus por isso resolvemos trazer para cá para fora para essa conversa para que vocês todos recebam aí o nosso poema que fizemos aí hoje nosso poesia em cordel para todos vocês e vamos tratar do que vamos fazer hoje que é mudar essa coisa aqui pessoal tira aqui com cuidado porque aqui está o meu melãozinho essa coisa aqui olha só tira aqui para que tira porque quando a gente toca sementinha e sempeta tudo está cheio de melãozinho ali será que vamos ter melão e aí olha deixa eu mostrar logo meu banquinho que eu vou colocar aqui tudo reciclo olha só ele está assim ó quebrado e aí o que vamos usar para aqui no quintal para botar planta em cima não joga tudo quebrou joga no lixo não gente porque olha só isso é plástico um negócio desse no lixo no meio ambiente vai levar quanto tempo para descompor reaproveita olha aí o meu quebrou alguém sentou sei lá se alguma coisa quebrou eu vou utilizar aqui para colocar a plantinha que vamos colocar em cima que vamos usar esse vasinho também que eu peguei lá na rua olha só muito forte muito duro um balde de construção civil plástico que vai levar tempão o meio ambiente também olha você reutiliza para botar aquela plantinha que você vai esperar lá colher que vamos fazer agora gente porque então para ver o vaso deixa eu vir aqui mais para você ver bonitinho já está aparecendo e aqui fora eu não enxergo nada mas aqui está perfeito e aí eu plantei umas sementinhas de alface roxa pessoal e não consegui colher não consegui ter nada ali as abobras colher e ramou por cima e lá morreu tudo então eu botei essa e vamos fazer essa mudinha junto porque olha só tem essa outra plantinha aqui que eu não sei o que é se você consegue ver e descobrir o que é isso aí você diz vem no pacotinho as sementes juntas eu não sei aqui essa aqui deixa eu pegar aqui direito para mostrar essa aqui parece rúcula com certeza mas isso aqui eu não sei o que é não consigo saber ali tem um pé grande eu não sei o que é vou deixar eles aqui e vou mudar as alfaces roxas que vamos fazer agora vou preparar aqui o substrato tudo bonitinho para ver se está aparecendo aí está tudo ok pronto vamos fazer essa mudinha juntos pessoal nesse nosso videozinho eu juro que eu vou correr vou andar ligeiro para não ficar muito longo o vídeo vamos lá mais outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês e que vou reaproveitar eu não tenho aquelas pedrinhas que compra lá no seu estado eu não tenho olha o que eu vou usar resto da construção da reforma que está fazendo aqui do piso lá do banheiro serve você pode colocar aqui o que serve vou colocar aqui terra aqui eu colhi para cortar um pouquinho vamos para ficar peixe da nata para todo mundo aparecer eu vou cortar aqui vou arrancar daqui se você pega aqui puxa aqui você já vai matando você torre um risco o peixe está no verão o perigo do creme vou mostrar também como tirar daqui cuidado para garantir que sua plantinha vai pegar e aí eu coloquei aqui deixa eu mostrar sobre a loja do creme do banheiro lá está reformando e aí eu pego a terra que eu fui buscar lá na rua também lá lá para cima lá onde tem uma terra boa já é um bom substrato tem até coisa de coco aqui no meio deixa eu pegar uma coisa aqui para levantar a mão porque veio do lixo mesmo vai até para sair um pouquinho do vídeo porque é tão legal eu vou usar aqui também para tirar nossas sementes e a colherinha do pedreiro olha só isso tudo gente por conta do que eu falo sempre aí não tem como comprar material como comprar coisas adequadas como a gente vê nos vídeos aí porque não tem mesmo por isso essa reclamação olha só essa terra parece muito forte muito boa eu fui buscar ontem lá para cima parece muito forte aqui muito boa abre aqui um pouco porque eu vou botar mais ainda um pouco de adubo da vaca que eu trouxe aí que eu mostrei para vocês e é isso aqui eu vou colocar aqui um pouco quebrar mais para que fique bem forte em poucos dias possamos colher os nossos alfaces aqui alface roxa daqui a pouco na minha boca um pouco de vaca quebra bem lindinho porque o bicho é pequenininho a sementinha mistura bem porque é verão ai o bicho está bom adianta não vou ficar quebrando é bom que deixe bem furado isso aqui isso aqui é um tipo de plantinho para vaso para quintal porque de uma leira de um lugar onde a gente planta isso essa adubação a gente faz a leira deixa lá por uns três dias para que a terra curta depois a gente bota esse adubo e deixa lá os dias não planta-se direto não sem poder fazer isso por isso eu vou misturar aqui um pouco de areia normal para não ficar tão forte logo onde eu vou botar aqui a areia também vou botar um pouco de areia ali onde eu vou botar direto a raiz para não correr risco de esquentar de matar minhas plantinhas porque com o tempo ela vai chegar nessa terra mais forte que está embaixo deixa eu pegar aqui para mim para trás e pronto e aí bem pouquinho só para a gente fazer logo nessa plantaçãozinha aqui e pronto agora pode deixar aí não pode deixar um negócio grande porque a terra vai que a raiz vai fixar então vou botar mais um pouquinho de terra essa não é a terra adequada essa daqui é melhor até eu botar um pouco de dor dá um pouquinho para ficar bem misturadinho bem fortinho depois lava bem com sabão o melhor é com a mão mesmo pronto pronto e agora vamos para aqui está aparecendo bonitinho aí quer ver deixa eu me estender com essa aqui para que vocês vejam um pouquinho aqui para machucar pronto agora está e aí na hora que você arrancar aqui o segredo é você tirar com muito cuidado para você tirar a raiz até embaixo porque se você cortar a raiz corre o risco da bichinha não aguentar o tempo quente por conta do clima aqui muito quente então você tirar por fora e com muito cuidado para você ter certeza que você arrancou a planta toda e que você não cortou esse é um dos passos muito importantes porque aí vira com a terrinha toda e vem cá e planta seu alface e aperta bem e vai deixando aí não sei acelerar o vídeo mas está um pouquinho longo mas é pouco alface então você vai tampando vai ficar muito não sei caralho alface é bom de cantar mas tem que ter mais cuidado melhor o tempo frio é melhor o que eu estou fazendo era para eu já ter feito eu aproveitar sempre frio corta assim por fora olha tira com a terra toda e você garante que ele vai pegar calma e aí e aí olha com esse gatinho legal olha com o perninho todinho esse aqui é garantido de pegar pois vamos cuidar que aí você vai ver o empate e aí alface roxa também recolhemos muito do outro né do normal eu não quero esse alface aqui que eu vou para ele de volta um então acho que é importante eu vou ficar contando tudo agora porque eu vou plantar em outro lugar e botar aqui e para que o vidro não fique muito longo você vai entender o processo tudo bonitinho agora eu preciso de cuidado de você tirar com a perna aqui toda e porque aqui não vale a pena botar mais esse aqui é suficiente para encher o lado aqui tudo para você poder comer é muito fácil aqui eu vou em outro lugar para plantar mas eu não vou fazer tudo para não ficar longe porque eu sei que eu vou fazer o hidratamento gigante a molhar e o final é só que você vai molhar bem você vai molhar bem você vai molhar bem essa primeira molha molhar bem mesmo e aí depois tem aquele cuidado de molhar com reserva docinho com algo que não vai matar as plantinhas agora você molha bem mesmo essa primeira para que a terra toda fica enchercadinha mas com cuidado para não deitar porque se ele deitar não toque e a folha ficar na terra batendo só ela vai secar isso aqui já deixou é melhor para que tudo em pézinho então a folha queima encerra então fica bem molhadinho vou botar isso aqui para que a gente fechar hoje eu deixei de forma que a gente possa ver e possa fechar o vídeo gente para ficar muito gigante comentem se você sabia plantar alface agora você já sabe depois eu vou cuidar desse aqui bonitinho cadê o tamanho aqui? ok fala sobre esse vídeo manda para mais pessoas comenta sobre essa questão de que forma eu já deixei outros vídeos aí de que forma você vê as pessoas do outro lado de que forma você trata as mulheres principalmente as mulheres assim de pelezinha morena do sol como é que você trata do outro lado como é que vocês que tipo de respeito como que você vê essas pessoas é para isso esse vídeo também certo? e assim foi o nosso vídeo para hoje aqui fora essa área maravilhosa beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser com mais plantações comenta fala que planta é essa aqui fala o nome disso aqui que eu não sei beijo, beijo e tchau